Dico recebeu um presente para o senhor hoje, gostaríamos que o senhor abrisse. Zé, boa tarde. Segue pagamento de 50% do arrendamento da nossa produção de bergamotos. Ficamos muito felizes com sua alta da UTI. Sabemos que é questão de dias para estar em casa novamente. Se convorte, seja um paciente e compatiente, sua recuperação será mais rápida. Estamos com saudades. O Grêmio jogou e ganhou do Inter. Está tudo andando bem. Abraços e desfrute da colheita. E aí todos os seus colegas de trabalho assinaram. Viva! Parabéns, José! Mas com certeza vai estar bem docinho. Esse aqui não tem dinheiro que pague. Com certeza. Eu estou agradecido por eles e pela força. E graças a Deus eu estou com saúde. Obrigado. 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 Obrigado.